Posso mudar um testemunho quando já estava fazendo um? Apenas sobre vender e alugar? Então, Mar, pode. Mas aí, eu não sei exatamente como você colocou, mas o ideal seria que assim, ó. Eu vou dar um exemplo só, tá? Ah, eu queria vender um carro. Eu queria vender um imóvel. Então, eu não queria vender um imóvel pra aquela pessoa. Eu queria vender um imóvel pra pessoa que precisar deste imóvel, com a energia que tem este imóvel. Ou eu queria comprar aquele imóvel. Mas e se aquele imóvel não for o seu? Eu queria comprar a minha casa. Agora, a minha casa, não sei qual é. Eu preciso sintonizar com ela e aparecer. Então, eu não sei exatamente o que foi que você quis colocar, mas não sei se essa questão fica melhor, tá? Eu não quero aquele emprego. Eu quero o meu emprego. Necessariamente, não é aquele daquela empresa, daquela vaga, entende? Esse é o meu ego que quer. Qual é o meu, que é o que eu preciso pra ter a experiência evolutiva que eu preciso. Então, pode mudar, mas quanto mais a gente tiver convicção disso, menos mudanças a gente vai acabar fazendo, tá? Então, bem legal isso, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Obrigado.